Música Caralho, esqueci de gravar, tá pisciando, tá gravando no culo Felipe, filha da puta Que merda, velho, vai mata aí o SM Tô fazendo a limpa aqui Vai, eita porra Caralho, o SD vai que nem água com essa summoner aí É, eu matei a summoner Tem uma S aqui em cima, Leandro Nossa, eu morri, agora nem vi de onde veio 2DL, a Slayer e summoner Corre, corre, corre Tem, tem Rush É o Rush, é Rush mesmo É, PT no RF, por favor É, meio bobeira, né O cara me pegou pelo pescoço aqui e me deu um Hermilock, ó Cadê a Soulbreaker? 1, 2, 3 Ô Gabriel, que gente vai ser a festa pra convidar a galera? É em Foz, em Foz dá pra mim ir, hein, pertinho Opa Ô, eu... Eu tô indo fazer um... Toma-turnê pelo Paraná aqui, cara Ah... Ué, se eu pagar ele, não vai Ah... Ah... Ô, quem que é o Mercedes? Você anda de Mercedes-Benz, mas eu não, mano Aí, o cara anda de Mercedes-Benz Mercedão? Opa, é top, mano O Raul tem outra, é outra, a Mercedes dele é preta É ou não é, Raul? Ah, o maluco sabe até o modelo, você tá sabendo demais, hein, Felipe Ah, o que mandou foi o meu amiguinho dele ali, que mandou a Mercedes dele pra nós Hum, ele tem cara de playboy mesmo É, eu tô tentando enxergar aqui Tamo junto com o GM aqui, cara Ó, o Raul, mas como é que você... Olha aí, ó, cuzão do Raul, como é que mata o seu filho da puta Fala com o seu papel, você é arrombado, Felipe Morri, acho que eu acho Eu tava indo, eu achei o beat no caminho, até eu voltei pra trás, cara Pois é Ó, galera, tamo aqui Cadê o Turra, cadê os caras que iam matar todo mundo hoje aqui Ah, tá aqui, filha da puta Tô vendo mesmo, tá aqui, os caras inteiros aqui, porra Aqui, eu tô aqui, ó Vou matar, ó, vou pular no GM, ó o GM deles Tô batendo nele aqui, ó, já me deu para lá esse filho de uma arrombada do caralho Vai, 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 ó, tô batendo, você é dois mil nele, ó Vai, galera, bate no GM lá Morri, velho, assumou, a GL rebatei em mim Isso Boa Boa, galera Ô, esse GM aí tá forte, mano Ah, mano, os caras estão de Paralyze, você tá doido Eu tô no... vai, você tá em qual mapa, pô? PT Nós falamos que é o Bide, porra, tá maluco PT É que tá todo mundo da guild dos caras lá em cima ASM, por favor ASM, boa Fecha, PT, ou você fecha? Eu fecho? Ó, o Turra chegou, o papai chegou Turra, eu lhe invoco Porra, o Sete de três meses, cara O Sete vai sair matando todo mundo do jogo sozinho Turra, boca de pelo Acabou de entrar Conselho Silvio de três meses Ele vai matar Matar um, mata dois, matar geral Nome dele é Turra O maior dado de botar Tô chegando aqui, ó Tô chegando Tô chegando Eu pego Eu pego de baixo, tô chegando Chegaram, chegaram Chegaram Me mataram aqui na direita Ah, eu vou pego Mataram você, G? Agora que eu chego Puta, acabei de chegar no de baixo, velho Tava na punitência Pô, mas moriu todo mundo Moriu Vai, mata essa vagabunda Caralho Duas Summoner me mataram Que merda, mano Você tá com saudade de dar a bunda, né, seu filho da puta Oh, please O Turra apareceu, foi? Cadê o Turra? O nosso salvador Turra, eu lhe invoco Status Turra já nasceu morrendo já, porra Acabei Eita O Turra nasceu morrendo ali Caralho Falhou nosso plano, velho O cara já chegou Morrendo e voltou De pegar a bunda Não tá fácil não, hein, velho Isso não tá fácil pro cara Mas não pra nós, velho Rapaz, eu entrei no mapa Tomei-lhe uma lapada também Atrás, Estralta Ó Opa Tá, vamos lá Ó, cara Aí, ó, cai Tira print aí Que minha guiazinha Minha guia aqui do lado Não tá abrindo, não Bugou aqui Se eu sair, eu vou perder os pontos Ah, não O Raul caia esse do caralho Fui pular Fui bater, você matou, velho Ó, quando eu vejo a Summoner É o alvo mais gostoso de matar Ah, ele tá aí Ah, ele tá aí? Eu vou tá te trocar Ah, ele tá aí, eu vou tá te trocar Ah, puta que pariu Tem que matar a Summoner E correr dele Morri, mano A gente tem que ir junto A gente tem que ir junto Tem que dar o mapa Tem que ir na trairagem Todo mundo bater nela É Não dá pra chegar perto dela, cara É Mano, saca essa piroca aí Bypés na cara de todo mundo Oi, oi, oi Oi, oi, oi Estamos esperando você matar aqui Se você não tá matando O que tá acontecendo? Ah Tá, tem que aquecer aqui Cadê? Vamos organizar aí pra entrar Todo mundo junto? Como é que tá aí? Ele tá no mapa já Só esperando um pouco de penetrar Fica escondido num lugar aí Que não tenha 500 negro Vamos esperar pra juntar junto Pra juntar então Porque Não, entra na pelitinha Olha o Podoshin Pum, entrou Não, opa Matei, matei o Mitch, rapaz Tolei ele Que é estranho, rapaz Se eu posicionei Rapaz, esquece teu hit aí Você tem que matar ele mesmo, velho Tá louco, velho O cara dá um hit de 300 mil Pode entrar ou não? Pode entrar Pode entrar Vai Esperando a punição Já entra Eu também Agora dá, hein Agora dá, hein Toma Ô punição que não passa, cara Não vai, não Estou tudinho lá, ó Calma Tá usando o muu não? Flau Mas aí no celular Tô Deve que tá bugado essa porra, hein Vou entrar só pra pegar Nossa, velho Não passa a penitência, velho Vai, vai Não passou Não tem ninguém aqui, mano Tem o SM lá em cima Mais o SM Caraca, o SM não morre, velho Dá um rebuff aí, fazendo favor Cadê o SM nosso aqui? É, eu morri Vamos suíte aqui Nossa, tem muita gente, gente Meu Deus É, não, ô, ô A grupa, a grupa Não, não, não Não vamos achar, não A gente foi tudo espalhazão, cara O cara comendo a gente, mano É, deu certo não Vamos de novo aí Porra, se me deixaram sozinho aqui Apoiando de todo lado Ué, o que aconteceu, cara? Ô, eu entrei no mapa Summoner veio doidona Tentando me matar, velho Morreu no revelo Do nada, velho Vagabundo Deixa eu pegar um rebuff aqui Pra nós dar um rush junto, galera Cinco negros em volta Gente, vai fechando Ó, o MIT tá ficando Quase logo pra frente Ali do mapa, tá ligado? Tem que tomar cuidado Nossa, eu dei um dano De 18 mil na cabeça dele Cara, tá muito forte do TSM, Leandro O negócio é Você tem que dar esses hit que vem mesmo, velho Não tem, lógico Os outros O brasileiro tá pedindo pra ir debenter Vamos tomar debenter E logo em seguida A gente vai Bora lá Beleza? Bora lá, bora lá Toma o mapa E aí, Felipe Logo em seguida Já volta pra gente Se organizar pro outro rush Entendeu, Felipe? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Toma todo mundo debenter Toma o mapa de debenter E aí, a gente vai A parte do outro mapa É, eu tava dando a conferir também Deu uma bugada na cabeça E aí, galera Alguém sabe desbugar Quando você não consegue clicar Nas coisas Do bu? Tipo, não abre o O botão direito Aperta a S Altificuato Deixa que eu tô Tô aqui na frente Ó, o Meet tá aqui, velho Já apertei Também não dá não Matei a Summoner Beleza? Matei a Summoner Que tava junto com ele Só Só pegar Quebrei Fechou Só vou comprar teleporte Que essa porra aqui tá Já tô lá no outro mapa Vai deixar alguém aqui ou não? Avisa no chat aí, galera Se quiser ficar É Vamos lá, todo mundo Outro mapa agora Outro mapa, galera Tem o SM aí, ó Tem o SM aí, ó Tô chegando aí Tô aqui Deixa comigo o SM Onde que ele tá? O Mir tá vindo junto Por Deus Espera aí O Bide já, mano, Brau Tá Correu, opa Ih, babou a turra Tá, mano Vamos agrupar aí Cadê todo mundo? Vem subindo aqui Dá reflex pra mim, hein Dá reflex Tem FM aqui, ó É Chega no switch Chega no switch Para Espera juntar todo mundo No switch Eita, eles estão Todo mundo da direita Eles estão Todo mundo da direita Já entrei morrendo já Morri O SM me deu um Rick Guilman O escudinho Matei a Summoner Na reflex Eita, peraí Eita porra, mano Ah, morri, cara Summoner me pegou na traição Ali, vagabonda Morreu também Matei e morri com a Summoner Cara, será que dá ponto, velho? Cadê o buf? Ah, morri no reflex Da Summoner Tô no switch, peraí Também mais? Morreu? É, morri Tô sim Tô com o Dependent Só pra saber Tô com o Dependent, só pra saber Tô com o Dependent Tô com o Dependent Calma, gente Calma Tô com o Dependent Tô com o Dependent Tô com o Dependent Você não tava aqui, né, cara? Tava no switch Porra, bicho Tô chegando Tô chegando Cara, tá muita gente aí Não tem... Não tem... Não tem 7 mais 13 que segure Pois é, eu achei que você ia segurar geral, mano Que esse 7 agora Com a asa, com tudo 1.500 de defesa Pois é, mano Me mataram em Dependent Eu tinha um SM lá Dá PT pra mim aí, pô Não tá vindo nada Boa Estranho aqui do lado Só o ASM agora Nossa, o nosso RF ainda falhou ainda O... O... O Michael disse que registrou Mas depois não conseguiu entrar A ASM... Oi Já fecha aí, já fecha aí Felipe, tenta se posicionar Vamos lá pro switch de baixo Ali, ó Vamos tentar ficar naquele switch de baixo Vamos tentar ficar no local Que não tenha ninguém Entendeu? Pra gente ficar... Ah, eu não fecho Porque geralmente buga Não, só se eu colocar 5 Pode ser certo Rapaz, só o estranho Entra e se posiciona Todo mundo meio que morreu junto Vai ser a penalidade meio que junto também Mas deixa Andando pro redor do diabo Voltei Morri Eu nem sei pra voltar É Voltei e morri Consegui correr, mano Vai levar as porradas, hein Eu tô sem punição já Vamos entrar Nossa, mano Tá tirando... Ou Morri na safe, cara Caralho Ele tá tirando 3k o damage da Slayer Chama, velho Morri na safe com o envenenamento do cara Alho, velho Morri na... Nunca morri na safe na vida Primeira vez Na minha vida inteira, mano Eu entrei sem querer Caralho, maluco Que porra é essa, velho 3 mil tal damage dela, velho Do morcego Nossa, velho Cadê a Soul Breaker? O nosso Renovando o buff geral Aqui pra Eudor, hein Ou pra... Ó, quem quiser Quem quiser Vindo junto aqui Eu tô indo, ó Que? Tá Pode entrar No mapa Ó, vamos passar por baixo Vamos naquele switch Mais embaixo Do lado esquerdo Porque eles não estão Eles estão no direito Isso, vamos por debaixo Pra aquele do outro lado E vamos adotar lá Fechai ali Mata vagabundo aí Nossa, essa mergonha tá pancada pra caralho Ó, ele me matou ainda Mas aí, a gente pensou, não pensou? Morreu, já falei, entrei Caralho, morre Tu morri também? Lá na supertrada da esquerda Morreu? Morri, ó Caralho, que pena você ver Ela teleportou Ela teleportou Aham, eu dei de cara Com ela Ela foi pegar Foi, eu falei É, Gabi É, então Por baixo, por baixo Ela aguentou mais de 5 combos ali, cara Não é nesse não, Gabriel Volta por baixo Morreu ali já É, não faz Não sei Mata aí aqui Por baixo, por baixo É, não Morri Tem um SM e um Slear ali, cara Pegaram outro mapa Ah, vamos lá Quantos ainda estão vivos por aí? Eu tô aqui, ó Eu estranho Eu tô GM Vamos tentar Tenta ficar um pouquinho recuado Só segurando a posição Pra gente tentar Se agrupar, entendeu? Eu tô indo com o outro Mano, tem esses SM São passados É só dar um TG Sim, eu matei Ó, mano, ó Matei O Mitch não me mata, mano Tô tankando todo mundo aqui Não matou eu, velho Não mata Tô no fervo aqui, mano Tô matando as caralhas Matei também Volta aqui, desgraçado Boa, pode vir Eu tô tentando matar O suporte deles aqui Porque eu tô sem Tô com aquele bagulho Que tira o dano, velho Tá, eu tô chegando aí Mas morri pro DL, velho DL deu um hit, velho Tá louco, mano Mas, ô Tanquei tudo, velho Boa Ô, GL não mata RF não Só se dá Paralise mesmo, velho Mas fui matando a Summona E ela não batendo em mim Fui matando a Summonerzinho Pio da puta Só correr dela, velho Que ela não mata mesmo Não, só que se eu bato nela Eu tomo Reflect pra caralho Aí o que eu faço? Ela não me mata Eu não mato ela Só que eu vou matando os outros caras Mano A Summona do cara Me botou pra dormir E a Slayer me deu um dano De 48 mil, velho Porra, logo Cara, hoje Saco de batata Porra Alguém dá o Alguém traz o AWA de novo Pra esse turra, mano Eu acho que ele tá É, tá tendo alguma adaptação ali Errada, cara Alguém traz o AWA de novo Tá embaçado, bicho O esquema O negócio de chegar de última hora Sem chegar frio É embaçado Ah, não, é Psicológico Tava todo mundo falando Que ia chegar que nem o Superman Na Liga da Justiça, mano Que ia chegar parando Todo mundo sozinho Porra Quem comprou a AWA Vou comprar de volta Pra você É, tá Cadê? Fazer a vaquinha, comprar de volta Ó, 11 minutos É... Toma de novo O The Benter Ó, nós já tá Já tá entrando no mapa Aqui, ó Pro baixo Tá Tá Lá embaixo Ganha o baixa Lá na HL Matei, ó Que que adianta Os caras tem Summoner Matei duas Asa Level 4 Set Silver Arma Blue Tudo Blue E morre pra IF, velho Quinten do chão Lixo Ah, tomar no cu Só segura a posição Não avança muito não Ó o Telemark O Metaleiro Tá lá no mapa O cara tomaram Ó Tô tomando Caralho, alguém me arrumou Tetei Ó, calma aí Quando tomar o mapa De Benter É pra ir o Bide Quem já tá O Bide Continua o Bide Tá Vou tentar matar o Mitch Agora, velho Metaleiro Cadê? Espero que vou estar Chegando o Bide Pra ajudar o pessoal Só pra tomar o mapa Metaleiro Tá morto Não sei Tá porra Tem um SM lá E o Ah, batei no Reflex Morri Ó Tem que ser sete Pega o Switch Pega o Switch Excelente mesmo Pra jogar, cara Nossa O GM tava no meio Da treta Eu apareci já morrendo, mano Matei no Reflex Tomou Pegamos o D-Banker O D-Banker é nosso Tá entrando 3 SM E uma suma do D-Banker Segura aí o Foco Que nós vamos tomar de volta Caralho, mano O GM tava no meio Do Foco O GM vai entrando no mapa agora Embaixo Batei Batei um SM e D-Banker Tô sem punição Senão eu já entrava aí Deixa eu acabar a punição Que eu já vou Morri Deventer Tô 3 Se conseguir entrar Matar Usar teleport Voltar É lucro Só não pode morrer Isso Não pode morrer Eu vou dar uma entradinha Lá pra ver como tá Eu acho que vão pegar D-Banker de novo Eu tô Boa Tá entrando pesadão Em D-Banker deles Então vai o Bait Bait e o Bait Tô na punição Espera sair a punição Cuidado Olha o Mitch Cuidado Bate nele Vou ficar segurando Bate nele Leandro De boa Leandro Só bate nele Bate Leandro Ah Caralho Mas eu voei Que nem um combo Não sei se você viu isso Eu tomei um hit só E foi que nem um combo Que estranho Eu voei um 4 metros pra trás Eu só tava Eu não vi Só se tinha alguém Atrás de você Eu voei No mesmo efeito Do combo Galera Matei Matei Boa Boa galera Matei a Summoner Aqui ó Pegue a Summoner Pegue a Summoner Eles tão pesados Em D-Banker Aqui cara Matei a Summoner Boa Isso Só no que eu vou Tanto que eu vou Tanto que vai matando Tá Tem muito em cima Lá Só tem muito Tem muito Tu tá em U-Bide Ou Full-Bide Foi U-Bide É 3 com você Agora Boa Chega aqui Tem os DL aqui Tem os DL aqui Cuida Eita Não tô acertando Aqui os Potion Não tô acertando Usar os Potion Aqui Vamos lá Gabriel Tá descendo Muito rápido Não sei Não sei Não sei Estão pesados E aí Matei Matei a Summoner Ali Vai tentar ficar Pelo menos Com o mapa Vamos tentar Mais um Um Bide É A gente pode Tu preparar Preparar o ataque O Bide A gente Fica Defende Dbender Defende Dbender Usa E vai O Bide Aqui Nós vamos pegar Dbender Falta só mais um Cara É Então beleza Vamos tentar Defender um switch O Bide Tem um S&M agora Cuidado Matei Matei o S&M Mas deu Paralise Desgraçado Cara Tá Tô indo Tô no Paralise Mas eu matei o S&M Aqui atrás E você Acabou Fechou Cadê Cadê a Summoner Ah Summoner Que cê falou Porra Cadê Ela Tava no switch Debaixa Tá Ah Tem um S&M Ah Já vi ela ali Tem um S&M Do Caralho Aqui de EWA Bora Tem que acelerar Porque a Slayer Vai detectar A gente Lando e logo Cara Que S&M Que Teleporta Rápido Nossa Senhora Não morreu O S&M Caralho Ah Morri Naquele bug Do Caralho Do S&M Falta pegar ainda Não tá azul ainda Falta pegar o switch ainda Boa 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 Segura aí Segura aí Raul Vai caralho Que demora Tô entrando Tô entrando aí DL tá pica né É o único Shark Que me mata Muito rápido Então vamos Tô chegando Tô chegando Mas não vai todo mundo Mas não vai todo mundo Continua o Bide Eu G Segura aí então Leandro Tá chegando aqui já Galera Calma aí Calma aí Já tem o suficiente Calma Tá chegando Calma Eles pegaram Eles pegaram o Bide Tá vou lá Vai lá Vai lá Peguei Peguei o switch Leandro Quebra Leandro Ou tá faltando Eu tô no switch da direita Só alguém pegar o switch Quebrar Calma aí Tô chegando É que tô de posição Boa Esse SM tá perdido Esse Brook Sei lá Que homem desse caralho Boa boa Quebrou né Quebraram Quebraram Fechou Fechou Vamos segurar Segura aí Segura vocês Vocês ficam aí segurando A gente vai tentar pegar o Bide Vem aí Buff Lucas pra mim rapidão 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 Buff ASM Cadê a show Tô indo aí Rápido caralho Essa Elfa Por favor Do nada A Elfa Parou de Tô indo Tô indo Tô sem punição Tô sem punição Não entra então Pessoal É pra aguardar Entra 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 aqui Não tem mais tempo não Tá Tô indo Tô fora de punição Tô entrando Tô entrando Tô entrando Pode entrar Vixe Mas Mas aí dá ruim Porque eu vou entrar muito longe Tem que segurar o Db Eu tava te esperando Porque Não adianta É mas aí Entra logo Entra logo agora Eu tô aqui chegando já Entra e reza Pra cair perto Matei uma Summoner Aqui na entradinha Cara matei Dois Summoner Tem um DL E dois Suporte E uma Summoner Lá E um Bide Acabou Que sorte hein Rapaz Que Arca War Top Zera Puta que pariu Correria Da porra Muito bom Muito bom Ou véi Esse SM Aqui tem meu respeito Deixa eu ver o nome dele Goldscent Mano Maluco 285 pontos RF De item do lixo Tá bom pra caralho 285 também E matei Todas as Summoner De asa level 4 E a porra toda Item do lixo Aqui ó 285 pontos Caralho Bom pra caralho Bom 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 Vamos bem cara Quero pegar mais 1.100 e fazer um silver Vai melhorar Vai Cara Teleporta muito Parabéns aí pro Goodscent Top demais você Você tá Se ver Mano Muito bom Muito bom Maluco é brabo Quero você na minha guild Cara André André também André tinha me ouvido Desgraçado Vem pra nossa guild André É Não vai dar pra usar Mesmo Já aquecei direito Aí não Mas É o que deu Não Tá bom pra cacete Chegou aí Chegou a falsificada É Eu acho que a WebZen Deu uma Uma pilantrada Nesse set aí Vem O Raul é o É o patrão Do Paraguai Ah eu vi Os caras que faz câmbio Eu vi Tem que ser doidão Pra entrar Pra matar Ou morrer Diz que Um amigo meu Tem outro vídeo Dos caras que pegou Os caras que assaltou Cortaram as mãos do cara E estão torturando Os caras ali Assaltou aonde? Os caras É nervosos Falar pra vocês Assaltaram aonde? Caraguai Rapaz eu não sei Eu acho que O negócio é que tem que matar Os caras estão muito fortes Tem muito cara Estampa Pra segurar dano lá É o problema Ó A GL Os dois DLs E a Slayer deles Segura demais Segura demais Tem uma Summoner Também De Dragão Que não morre Nem fodendo A Summoner Essa aqui é de boa Mas aqueles quatro ali É difícil de matar Gracias Manito Pela participação Eu vou ficar só correndo Só Eu vou só sobreviver Hoje mano Só na correria Quero ver Eu tô correndo Mano Tô correndo aqui Mano Quero ver Me matar Opa Já pegaram um Soul Ali Moriu Ó Peguei um Soul Tô só correndo Opa Esse Blaser não é meu Mas eu quero pegar ele Foda-se mano Eu só quero sobreviver Mata eu então Se você for o bichão Ai caralho Ó Outro Blaser aqui Ai caralho Nenhum Blaser é meu Tô correndo Tô vivo aqui ainda Tô vivo Aqui é o Schumack Peguei um Blaser Um Blaser Eu sou Eu não vou morrer agora não Tô correndo aqui mano Acho que tô gravando ainda Ai caralho Quer ver que eu vou ganhar esse Ai caralho Morri pro Bus Que burro Matei o bicho Explodi e caí no buraco Morri pro Mob De nada Peguei um Blaser E um Soul Que filha da puta Eu matei Duas ou três Sumoners Matei um Mob E morri Explodiu cara Jogou no meio Isso ai galera Foi da hora Pra caralho O Ark Obrigado a todos Que participaram Foi topzera demais Valeu Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau